Olá, gente! Tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem! Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Olha só! Hoje eu quero tratar sobre cotas raciais em concurso público, porque há uma notícia que está pipocando na internet, já vi no G1, já vi nos principais órgãos de concurso, Folha Dirigida e tudo mais, em um concurso em que dizem, 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 porque eu não conheço o caso especificamente, eu conheço de notícias, dizem que uma pessoa fraudou as cotas raciais. Aí a pergunta que nós, do concurso público, nos fazemos é, será que é possível essa fraude? E como é que é feito, como é que é feita a verificação de que a pessoa que se inscreveu por cotas raciais segue a regra de cotas raciais? É isso aqui que o vídeo vai tratar hoje. Esse é um tema palpitante para você que faz concurso público e que se utiliza, inclusive, das cotas raciais. Tá bom? Fica até o final. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu trabalho como preparação de alunos para concurso público, mas a gente pode estender essa preparação para o AB, ENEM e vestibular também. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, todo o meu trabalho, como é que é feito, as minhas metodologias, estão todas aqui embaixo, indicação de curso, que eu indico, assino embaixo também. Também tem uma breve biografia minha e as minhas redes sociais para você que gosta de acompanhar aí, tá bom? Dê like e comente, o like e o comentário, são de lei, não te custa absolutamente nada e ajudam o nosso canal a crescer. Eu vejo todos os comentários, com alguns eu consigo interagir. Também, tá? De novo por aqui, destrave o sininho, diga que você quer receber todas as nossas notificações e inscreva-se no nosso canal. Então, agora vamos direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição de vídeo, num ambiente novo, porque eu estou trocando de ambiente agora. Vamos lá. Gente, o assunto é seríssimo. Saiu uma notícia em vários meios de comunicação. Eu vou pegar aqui, especificamente, o da Folha Dirigida, né, porque é um jornal direcionado para concurso público, mas poderia pegar do G1, poderia pegar de outras que é da mesma, mas eu vou preferir aqui o da Folha Dirigida. E é o seguinte, ó, sobre cotas raciais, o assunto é extremamente sério. Eu já venho me batendo com esse assunto há muitos anos, porque acredito que a verificação de se a pessoa realmente tem direito às cotas raciais em concurso público ainda é, de certa forma, falha. Eu vou trazer um caso que eu conheço da internet, não conheço a pessoa e também não conheço o caso em si, mas isso abre, este caso abre o leque para a gente poder discutir as cotas raciais em concurso público no Brasil, não a cota racial em si, que eu acho muito justa, mas como é feita a verificação. Você já vai entender melhor. Este vídeo não é uma crítica a esta pessoa, longe disso, volto a dizer, não conheço a pessoa, estou tratando de uma notícia somente, mas o que eu quero trazer aqui para análise é a respeito das cotas e como é que se comprova que a pessoa tem direito às cotas. Vamos lá, ó, uma servidora, é a notícia do momento, gente, uma servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que foi aprovada em um concurso recente, já tomou posta, está trabalhando, está sendo acusada de uma coisa que é fraude racial. A servidora aprovada no concurso do TJ do Distrito Federal é acusada na internet de ter fraudado a cota racial, ela nega e o tribunal se pronunciou. O que acontece? Eu não vou falar o nome das pessoas, mas o tribunal, eu preciso dizer, ela fez o concurso, optou, essa pessoa fez o concurso, optou pelas cotas raciais, julgando-se, evidentemente, merecedora das cotas raciais. Aí tudo bem, passou e foi chamada, acho que, se não me engano, em 2022. Acontece, 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 que agora veio a público um influenciador digital e disse também ativista, provavelmente ativista do movimento, que ele expõe o caso dessa pessoa em um vídeo publicado e questiona se realmente essa pessoa é negra e se essa pessoa tem características de pessoa negra e mais, se essa pessoa poderia se beneficiar, portanto, das cotas raciais. Está dando um maior quiprocó, está dando uma confusão, porque a imprensa procurou o tribunal de justiça, que, por sua vez, meio que lavou as mãos e disse que esse é um problema da banca. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, é a Fundação Getúlio Vargas, é a FGB, se não me engano, é. E, então, o tribunal disse, olha, nós recebemos a listagem, é sim, da banca e nomeamos a pessoa. Então, toda a seleção já vem pronta da banca. Essa banca é a Fundação Getúlio Vargas, quero crer. A Fundação Getúlio Vargas, por outro lado, pronunciou-se, pelo menos a princípio, me parece, dizendo que ela, como banca, fez todos os procedimentos, inclusive para verificação se esta pessoa cabia naquelas vagas de racial. E aí, diz que passou e tudo bem. Bom, tem dois procedimentos aqui, eu já quero deixar bem claro para a gente poder trabalhar melhor este tema, nas cotas raciais. Primeiro, se a gente se julga adequado para as cotas raciais, no momento da inscrição, nós fazemos uma autodeclaração, isto é, a gente declara para a banca que quer fazer, que quer usufruir das cotas raciais. Então, o primeiro passo. E aí, o procedimento vai. Depois, com o resultado da prova objetiva, né, estou lembrando muito também do INSS agora aqui. Mas dá para aplicar em todos os concursos. Aí, com o resultado da prova objetiva e com a listagem daquelas pessoas que fazem jus também às cotas raciais, o que acontece? Há um segundo momento, há um procedimento de checagem, há um procedimento de verificação, digamos que in loco, né, cara a cara, face a face com a pessoa, face a face com a pessoa, para verificar se ela reúne de fato aquelas condições que ela disse julgar, que julga ter. Primeiro, esse momento, esse segundo momento é numa comissão, a comissão de heteroidentificação, a comissão de heteroidentificação. Essa comissão é composta por um time de pessoas, normalmente cinco pessoas, e tudo filmado, que eles filmam, e as respostas que a comissão de heteroidentificação, essas respostas são dadas ao candidato, longe do candidato, evidentemente, né, o julgamento, entre aspas, é feito de maneira colegiada, e tudo isso é filmado também, tudo isso é registrado. Pois bem, o que que está em jogo aqui, gente? É que, no que que a comissão de heteroidentificação se atém para julgar se uma pessoa, digamos que parda ou negra, mas, enfim, se pode concorrer às vagas de cotas raciais. E esse é o problema, esse é o drama. Não estou dizendo que é o caso da moça, né, porque não quero expor a moça em si, só quero trazer isto à tona para nós comentarmos sobre o caso. Aqui que está o drama, porque a comissão de heteroidentificação se resume a uma checagem física se a pessoa, se o candidato reúne características físicas de pessoa negra. Aqui que está o drama, aqui que está o drama, porque uma pessoa pode ter uma pele branca, mas ter, por conta da genética, né, claro, mas ter aspectos de uma pessoa negra. Às vezes pode ter um cabelo parecido, né, o nariz, a boca, certas, certas, às vezes até a pele, né, pode ser mais escura. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a comissão de heteroidentificação aprova e reprova pessoas com base somente nesse, é o fenotipo, ou alguns chamam de fenótipo, né, que é as condições físicas da pessoa, se é negra ou se não é. E se não me engano, também entra aqui nesse conjunto pardo também. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, verificando isso só, eu acho que nós podemos cometer, a banca ou a comissão pode cometer erros, pode cometer erros. Por quê? Olha só a minha ideia aqui, e foi baseada numa experiência pessoal, minha, que eu já falei num outro vídeo anterior, há muito tempo já, onde eu pleitei uma vaga também, e aí depois desisti, não quis, porque evidentemente eu não, eu não entrava nas cotas raciais, e aí eu observei bem, desisti e fui pelas, saí das cotas raciais lá atrás, num concurso, logo no começo dessa lei de cotas raciais. Muito bem. O que é que está por trás das cotas raciais exatamente? Obviamente que o fato da pessoa ser negra, isso é importante, mas, me parece, pelo menos lá atrás a ideia é essa, havia a necessidade de proteger pessoas de negras, portanto, ou às vezes até pardas, mas que por conta da sua pele, por conta do seu biotipo, ela tinha sido, ou tenha sido, aí os negros muito mais, discriminadas, é para corrigir uma discriminação, acho que a ideia era bem essa. Lembro muito bem na época que uma pessoa, um comentário lá atrás, dizia o seguinte, ok, eu vou trazer aqui o exemplo que ele deu lá, não se perca pelo exemplo, mas para a gente poder entender melhor aqui, dizia o seguinte, ok, e se alguém é filho de uma pessoa ilustre, digamos o Pelé, que já está na nossa memória, que um homem rico, o Pelé que foi um homem rico, os seus filhos vivem muito bem, me parece, digamos que um ou outro pretenda fazer concurso público, será que pode utilizar pelas cotas raciais? Pode, mas será que é justo? aí é uma discussão que o direito é que tem que fazer, não é? O direito é que tem que fazer. Uma outra discussão na época que me falaram, eu estou trazendo aqui em termos de ideia para debate, não é um julgamento pessoal meu, é que, digamos assim, um determinado, nós tivemos ministros famosos do Supremo, negro, ministro Joaquim, eu conheço algumas autoridades que são negras, né? E que tem uma condição financeira muito diferenciada de muito branca, inclusive. E aí eu pergunto, essas pessoas, filhos dessas pessoas aí, entrariam pelas cotas raciais? Me parece que sim. Se é justo ou é injusto, quem tem que dizer é um outro departamento, quem tem que dizer talvez seja a justiça, fazendo uma análise mais apurada. Enfim, está aí, está posta a confusão, o rolo, a moça está se defendendo na internet, essa pessoa é uma senhora, está se defendendo na internet, que vai processar, não sei o quê, porque, e nisso ela está certa, ela disse que eu passei no concurso, eu passei pela banca de hétero, a comissão de hétero, identificação, e não houve problema nenhum. Então, portanto, não há questionamento sobre se eu sou, no caso ela dizia, se eu sou realmente uma pessoa que pode utilizar as cotas raciais ou não. Enfim, essa é o embrólio, essa é a confusão, acho que está muito mais do que na hora de nós repensarmos as cotas raciais, porque as cotas raciais são boas, mais a comissão de hétero, identificação, precisava ter mais elementos fora esses, aí que nós já trabalhamos para poder fazer a sua análise e quem sabe até o poder judiciário viesse, ou nesse caso até venha, não sei como é que vai ser, a julgar o caso ou não. Do ponto de vista estritamente legal, talvez esteja certo. Do ponto de vista do que está por trás por trás da lei que é a norma que visava proteger, não sei, não vou julgar, não sou pago para julgar ninguém, sou pago aqui, entre aspas, para trazer a notícia e para a gente fomentar o debate. O que você acha de tudo isso? Você joga na internet e você encontra essa notícia, não é? Eu estou evitando, evitando trazer muito a pessoa em si, porque não é o julgamento aqui, mas trazer a história. Até vou colocar aqui a nota que esta senhora fez dizendo que foi com grande constelação que recebeu a notícia de que a imagem dela estava sendo exposta de maneira vexatória e irresponsável por uma determinada pessoa, pelo autor das publicações que viralizaram na internet no dia 3 de janeiro. Daí ela escreve aqui, aparentemente, o autor da publicação desconhece a lei de cotas e todo o procedimento adotado pelo TJ para garantir que a lei seja cumprida. Continuando, ela diz que a referida à lei 12.990 de 2014 dispõe que cotas raciais em certames públicos serão concedidas a pessoas de classificação preta, negra e negro pardo. Então, preto e pardo. E ela diz que na última parda me incluo com base na classificação do IBGE. Do IBGE. Só um adendo, gente, para o IBGE eu sou pardo, eu sou pardo também. Vamos lá. Sou servidora pública de carreira do referido órgão público desde o ano tal. Fui aprovada no concurso para tal coisa em 2022, já tomou posse lá. Passei por todo o processo de verificação de enquadramento na política de cotas de forma legal e idônea dentro dos processos previstos em lei e na Constituição Federal. Não fosse o suficiente o autor que desconhece continuando aqui o que ela escreveu. Não fosse o suficiente o autor que desconhece minha história e minha vivência ainda me acusou de cometer o crime de fraude questionando inclusive a idoneidade da banca avaliadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesse aspecto ela tem razão. Ela tem razão porque não dá para dizer foi fraude porque ela passou pela comissão de hétero e identificação. Foi pessoalmente lá a não ser que se descubra que não foi ela que foi exatamente lá mas impossível que isso tudo é filmado então não dá para dizer que há fraude. Em nenhum momento fui procurada pelo autor das postagens sobre o conteúdo que seria veiculado sobre a utilização da minha imagem a de meus familiares e também do companheiro dela lá. Após a publicação ela disse que foi xingada atacada teve fotos expostas enfim isso abalou psicologicamente bastante ela acredito eu e ela vai discorrendo sobre política de cotas e tudo mais depois tem a resposta do TJ que eu já disse para vocês como é que como é que era enfim eu acho que esse caso abre possibilidade um pouco tarde ainda mais enfim sempre é possível como eu disse de nós não é rediscutir a lei de cotas isso está perfeito mas talvez até rediscutir como é que é feito como é que é feita a escolha dos candidatos na comissão de hetero identificação é uma ideia que precisa ser um pouco mais um pouco melhorada um pouco melhorada não estou dizendo que a moça aqui não 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 tem esse direito até porque volta a dizer eu não conheço o caso em si eu estou reverberando aqui uma notícia que eu acho de extrema importância para nós enquanto trabalhadores do concurso público para nós fomentarmos o debate o que você acha concorda não concorda você já viu o caso não viu o caso enfim é isso estou trazendo tudo isso porque nós precisamos conhecer o intestino dos concursos públicos afinal de contas o concurso público aqui no nosso caso é é a nossa vontade né o concurso público é a nossa é o nosso futuro né então você precisa conhecer melhor as regras do concurso público e uma delas está aqui nas cotas raciais beleza muito obrigado por ter ficado comigo até o final inscreva-se aí dê like e comente eu leio todos os comentários com alguns eu interajo e o like e o comentário são importantes me propague nas suas redes sociais e é isso um grande abraço até mais tchau tchau tchau